Olá, seja bem-vindo ao curso de Informática Básica. Esse é um curso dividido em três módulos. Você está assistindo às aulas do Windows, posteriormente você verá da internet, e as aulas sobre e-mail. Esses três módulos compõem um total de 44 aulas. Espero que você goste desse curso. Ele é voltado para aqueles que não conhecem absolutamente nada de informática e precisam conhecer o mínimo que seja para conseguir trabalhar ou utilizar o seu computador no dia a dia. Seja bem-vindo, meu nome é Sandro Trovato, tenho canal de vídeos no YouTube. Atualmente já são mais de 350 vídeos com este treinamento. Aulas novas todas as quartas e domingos. Convido você então a acompanhar e se inscrever no canal. Um abraço, bons estudos! Olá, nessa aula vamos falar um pouquinho sobre alguns truques que podemos utilizar com os nossos navegadores ou os nossos browsers. Vou abrir o Internet Explorer e vou acessar aqui o site da Udemy. www, opa, ele já estava na nossa página inicial, perfeito. Primeira dica, quando você estiver navegando por um site e você quiser não sair do site principal, mas visitar o site cujo link foi fornecido para você, um exemplo, eu quero ver informações a respeito deste curso aqui do iTunes Foundation Curse, mas eu não quero sair da página da Udemy. Todo mouse, se eu sou um dos mouses modernos, ele possui, entre o botão esquerdo e direito, a bolinha de rolagem. Essa bolinha de rolagem, ela serve como um botão que pode ser pressionado também. Se você pressionar esse botão para baixo, sobre um link, olha o que acontece. O link para qual você estava apontando no momento de pressionar o seu botão de rolagem vai ser aberto em uma nova guia. Eu não preciso necessariamente, então, clicar com o botão esquerdo e carregar a página na mesma aba que eu estou. Eu posso clicar com o botão de barra de rolagem, automaticamente será aberta uma nova guia com a informação. Por exemplo, vamos lá para o meu blog, para o sigo-nerd.com. Vou pressionar o Enter. Estou no site principal, quero ver uma matéria? Eu não preciso me preocupar em clicar sobre ela e sair de onde eu estou. Eu posso, veja só, identificar onde há um link como este e pressionar o botão de rolagem. Quando eu pressiono, uma nova aba vai ser aberta e a página especificamente vai ser aberta aqui para que você possa visualizar o conteúdo sem sair da página anterior. Outro detalhe interessante que você pode utilizar com esse botão de rolagem é que posso fechar uma guia dessa que eu não esteja usando usando o mesmo recurso. Note, vou clicar com o botão do mouse de rolagem. Eu fechei a guia de imediato. Eu não preciso clicar aqui no xizinho. Está certo que a diferença entre um e outro é bem prática, mas se você simplesmente pressionar o botão de rolagem sobre a guia, ela é fechada. Outros itens interessantes. Quando você está navegando por um clique, por uma página, e quiser abrir essa página em um novo site, quando eu clico sobre o link, normalmente, ele abre aqui, no próprio navegador. Mas, se você segurar a tecla Shift e pressionar o link com o botão esquerdo do mouse, vamos fazer um teste, veja só. Eu vou abrir esse aqui. Se você segurar o Shift e pressionar esse link, você vai ver, então, que uma nova janela do Internet Explorer é aberta com a página. Eu não preciso sair da página anterior, mas ele abre uma nova instância do meu navegador. Quando você está navegando, se você quiser também pressionar o Ctrl e o botão esquerdo do mouse sobre o link, ele vai abrir isso aqui em uma nova aba. Há uma série de recursos que você pode utilizar. Uma dica interessante também sobre o browser é que você tem aqui, na parte inferior da tela, esse botãozinho chamado de Zoom. Zoom é a possibilidade que você tem de aumentar ou diminuir as informações. Digamos que você vai ler um texto e esse texto está muito pequeno na tela. Você tem algum probleminha de visão, usa óculos e não está enxergando direito. Então, você pode vir até aqui embaixo, clicar nessa setinha de opções e aumentar o zoom até 400%. Se você perceber, Ctrl e o mais e o Ctrl menos, eles aumentam e diminuem o zoom. Se eu escolher aqui um zoom de 200%, você vai ver que as coisas vão ficar bem maiores na tela. Eu consigo navegar pela internet de forma mais tranquila. Se você, ao contrário, gosta de trabalhar com os ícones menores na tela, é claro que isso pode afetar um pouquinho aqui o layout. Você pode vir aqui e reduzir o seu zoom, por exemplo, para 50%. A sua página será redimensionada, ficando com 50% do tamanho original. Se você quiser aumentar o zoom de volta para 100%, clique diretamente sobre o percentual que a página voltará para o 100%, que é o padrão do Internet Explorer, é o padrão do browser. Outra dica interessante para você abrir ou fechar o seu zoom é manter a tecla Ctrl do teclado apertada e, em seguida, rolar esse seu botão de rolete do mouse para cima para aumentar o zoom. Veja só, eu estou aumentando o zoom. Ou para baixo, para reduzir o zoom. Ctrl e esse botãozinho de rolagem faz com que o zoom seja incrementado aos poucos, ou seja, retirado o percentual aos poucos, para que você possa procurar o melhor ajuste da sua página. Lembre-se, para voltar sempre para o padrão, clico nesse botãozinho e o zoom de 100% vai ser aplicado. Reforçando aquilo que eu falei anteriormente sobre a importância da barra de status, quando passamos o mouse sobre um link, você vai ver aqui na parte inferior da tela na barra de status qual é o link, por exemplo, esse botão. Esse botão está armazenado, esse botão está linkado com uma página que está na Udemy numa pasta chamada Learn HTML5 Programming from Scratch. Essa é a pasta de onde está o projeto da aula que essa pessoa desenvolveu. Um fator muito comum é quando você está utilizando o e-mail e recebe e-mails falsos, e-mails de técnicas de phishing, onde um banco, por exemplo, te envia uma mensagem dizendo que o seu cartão de segurança ele perdeu, expirou. Cuidado, isso é um golpe. Imagina que um banco importante vai mandar um e-mail para o seu cliente informando que teve aí a sua segurança comprometida e está pedindo para você informar os seus dados de acesso da conta para que ele possa corrigir o problema. Está errado. Tomem cuidado com isso. Muito fácil cair em golpes na internet, principalmente hoje com tantos recursos que nós temos aí para piratear um site ou para criar sites parecidos com o real, com o site original. Se você notou, nós trabalhamos com bastante opções já da nossa tela de trabalho. Basicamente, toda a navegação agora ocorre clicando sobre os botões, sobre os links que nós temos aqui na janela. As navegações, a navegação na web é muito simples, pois eu estou sempre visitando páginas. Essa página principal da Udemy é a página inicial que é apresentada para o usuário toda vez que ele entra no portal. Se você quiser mudar de página, basta clicar em um link, como por exemplo, esse Top Java Tutorials e nós vamos ser direcionados para uma página específica sobre tutoriais de Java. A navegação é simples e você pode fazer essa troca de páginas de forma bem simples e sistemática. O que é mais de recursos que nós temos aí no nosso navegador? Se você trabalha com softwares de busca, nós vamos encontrar no Google uma grande ferramenta de procura, no google.com.br. Quando você abre o site do Google, essa é uma página bem simples que está sendo apresentada para o usuário. Se você não tem o Google Chrome instalado na sua máquina, que é o browser, a própria site do Google oferece para que você possa fazer, baixar e instalar o Google Chrome na sua máquina. Essa instalação é bem simples, eu vou falar em uma aula especificamente sobre isso. A navegação ou a procura é muito simples. Por exemplo, eu quero procurar um curso de Excel na Udemy. Eu vou digitar curso, Excel, Udemy. Perceba que o próprio Google vai me oferecendo já sugestões de pesquisa nesta janela e você pode, ao invés de terminar a digitação, clicar apenas no link para que a busca ocorra. Se eu digitar aqui curso, Excel, Udemy e pressionar a tecla Enter, muito provavelmente os primeiros links serão links patrocinados e os demais links podem estar associados, como este aqui, curso de Excel 2013 completo. Curso básico, curso básico de Excel. Então, tem uma série de ferramentas aqui que você pode acessar, vários cursos que você pode pesquisar, mudando os termos que estão aqui na parte de cima da tela. Uma dica, quando você vai fazer pesquisas, quando você pesquisa por termos assim, abertos, perceba que nós temos bastante resultados aqui visíveis. Se você quiser pesquisar por termos exatos, você deve utilizar as palavras compostas entre aspas. Por exemplo, curso de Excel. Eu posso clicar aqui e escrever curso de Excel, fechar aspas e pressionar o Enter. Serão apresentados 409 mil resultados. Mas, digamos que eu quero curso de Excel da Udemy. Na frente, eu vou digitar o espacinho e vou digitar Udemy. Ao pressionar o Enter, você viu que caiu para 3.660 resultados. Se eu quiser agora o curso em espanhol, eu posso vir até aqui, abrir aspas e digitar em espanhol. Vamos colocar o Tio. Pressionando o Enter, caiu para 959 resultados. Essa facilidade na procura se deve ao fato de que você está limitando o buscador do Google ou qualquer outro buscador que você faça pesquisa, colocando os termos compostos entre aspas. Uma coisa é digitar informação aqui, vamos lá, escolas em São Paulo. Se fizermos isso, vão ser apresentados mais de 20 milhões de páginas. Se eu fechar as aspas aqui, São Paulo, e reduzir, tirando a tecla em somente escola São Paulo, você vai ver que o resultado aumentou, porque a busca ainda está muito aberta. Eu poderia aumentar escolas, técnicas, e colocar esse termo composto em entre aspas. Quando eu pressionar o Enter, cairão para 444 mil resultados. Escolas técnicas de enfermagem. Eu posso colocar aqui, em enfermagem, pressionar o Enter, o resultado caiu para 118 mil. Eu quero uma escola de enfermagem que seja na Zona Leste de São Paulo. Zona Leste, ao pressionar o Enter, você vai ver que o resultado vai sempre diminuindo. Se, por um acaso, o resultado aumentar do número de páginas sugeridas pelo Google ou por seu buscador, pode ser que os termos que você está utilizando não estão corretos ou não estão adequados. Apague esses termos e comece novamente. Outro item interessante que nós temos em um buscador. Quando você está utilizando o buscador do Google, você pode realizar operações matemáticas com o browser. Por exemplo, quanto é 100 dividido por 3? Ao pressionar o Enter, você vai ver que o Excel, que o Google, vai dar a resposta para você com uma mini calculadora. Essa calculadora vai lhe apresentar o resultado da operação matemática que você colocou. Você pode até colocar fórmulas mais complexas. Por exemplo, eu quero 100, 200 vezes 1,4 elevado ao quadrado. Quando pressionar o Enter, você vai ver o resultado, que é 78.400. De forma simples, você tem, então, essa possibilidade. Uma dica para você que está assistindo esse curso. Geralmente, você já deve ter feito isso. Buscado o seu nome completo no Google. Isso é legal, porque você vai ver que o meu nome aparece 11 mil vezes. Não, não aparece. Quando você está pesquisando o seu nome exato, eu recomendo agora que você faça uma nova pesquisa colocando o seu nome entre aspas. Você vai ver que os resultados vão ser reduzidos e, com certeza, essas 369 páginas que foram apresentadas aí pelo Google estão com o meu nome inteiro por escrito. É um caso se investigar. Por que você aparece tanto nas pesquisas? Se você fez recentemente um concurso público e foi aprovado, o seu nome está em alguma lista, você consegue capturar, às vezes, CPF, RG e informações de pessoas através dessa pesquisa. Se você é um profissional liberal, por exemplo, e tomou um calote de alguém, você consegue provavelmente achar essa pessoa pelo Google, consegue achar essas pessoas nas redes sociais. Então, hoje está bem mais fácil de conseguirmos buscar informações através da web. Se você tem um nome comum, um nome que tem muitos homônimos, coloque, então, uma característica diferenciada do seu nome. Por exemplo, eu vou colocar aqui Alessandro Trovato Cândido. Quando pressionar o Enter, o resultado caiu para 237. Mas, se tivessem em alguns milhares de páginas, eu poderia colocar aqui a palavra Excel. Ele me mostraria as páginas que estão associadas à minha profissão, algo que eu gosto de fazer, com a palavra Excel. Se você é um advogado, coloque seu nome completo, entre aspas, depois coloque um pouquinho à frente, advogado. Você vai ver, vai se surpreender com os resultados que vai encontrar aí na web. Muito bem. Na próxima aula, nós vamos ver mais alguns recursos interessantes sobre o Internet Explorer. Até lá! Legenda Adriana Zanotto